Só finalizando, sobre o Helio Couto, foi uma pessoa muito importante, né? Porque assim, olha só que bizarro, depois que eu comecei a fazer, ele fala que nos seis meses acontece uma grande mudança na sua vida, se você se abrir. Meu, mas nos seis meses minha vida virou do avesso. Eu fiquei sem casa, me separei, cortei o cabelo, operei a orelha, entendeu? Só esse ano que fiz três cirurgias. Depois que a sua consciência começa a abrir, é isso? Seis meses? Uma mudança... Não, eu raspei a cabeça, porque eu tinha dread, 30 anos sem cortar o cabelo. Raspei a cabeça, aí eu virei um dumbo, né? É, eu vi seus vídeos, você tinha o dread verde lá, né? É, foi verde, rosa, tudo quanto é cor. Aí eu vi que eu virei um dumbo, aí eu falei, não, não dá pra ficar sem orelhudo aqui, né? Aí eu fiz a cirurgia da orelha, depois eu vi que eu tava careca, fiz o implante capilar, depois, agora foi pouco tempo, eu era gordo quando eu era pequeno, gordinho, e aí eu emagreci e fiquei um magrado de teta. Aí eu fiz uma lipo aqui no peito. Então, assim, você vai falar, ah, mas é só por fora. Não. Aí que você se engana. A gente tem sete corpos. Tem que cuidar de todos, entendeu? Tem que cuidar do corpo físico, que a gente chama de físico, é físico denso, tem físico energético, emocional, mental, intuicional, monádico e assim vai. Então, tem que cuidar de todos, mas do físico também, faz exercício, entendeu? O veganismo vem também, né, com uma forma também de saúde, mas é um bônus, porque na verdade o mais interessante é a causa animal mesmo, né, a proteção animal.